Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês aí. Vamos mandar aqui uma música aqui, J.Querk, fácil. Essa menina vai cantar aqui, não repara na voz dela não. É porque ela tá meio acanhada hoje, que ela foi convidada por Raul Gil. Só que eu não deixei ir não. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo. É duas pra baixo, duas pra cima e duas pra baixo. Ela vem no ré. E a dor ficava como sempre Os olhos piscaram de repente Com sonho As coisas são assim Quando se está amando As bocas não se deixam segundo Não tem fim Um dia feliz Às vezes é um jeito raro Falar é complicado Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo Cantar de novo Cantar de novo O mundo se torna gravo Pateticamente válido Boa razão Por razão E dispara Se não fez com o teu carro A vida é tão simples E não tem fim Não tem fim Mas tem medo de tocar As doces Não tem fim Eu sou A gente tem fim Não tem fim Não tem fim Não tem fim Um dia feliz Pra você e eu e todo mundo Cantar de novo Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo Cantar de novo Ré Lá Dó Sol Sol Aí vem sim Aí vem Fá menor Aí vem Sol É, 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 é De novo Si Falar é complicado Fá É, 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 é Lá Fá Fá É, 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 é Música É, é, é Fá É, é, é É, é, é É, é É, é É isso aí pessoal, desculpa qualquer erro aí, porque sabe que a gente tá começando agora, essa menina aqui me ajudou bastante de hoje, Gui, fico muito grato, fico muito muito grato ela falou até os acordes do violão aqui para mim aqui ela me ajudou bastante ele foi convidado por Ratinho para tocar essa música aí foi convidado convidado de outro tamanho ela também foi ela foi mais notícia mas brigadão Deus abençoe todos vocês aí pessoal Rinaldo Aderino muito obrigado Laura Lima muito obrigado Valmira muito obrigado Luciano Bernardo muito obrigado tu não tá mais lembrando tu lembrava antes agora tu não tá lembrando né me lembrando aí eu falei Nadia eu falei Nadia eu falei Nadia eu falei Nadia Joaquim nunca mais deixou comentário no meu vídeo o Laércio grande Laércio Laércio tá mandando gente aí ele era o bom ele era o bom quem diabo ele era o bom meu Deus do céu é Henrique Godói nota bem aquele que ela tava falando aqui no Rivaldo ela falou ele era o bom aqui eu não sabia nem quem é ele era o bom ela tem língua presa ela não fala para fora não é para dentro que ela fala obrigado pessoal Deus abençoe abençoe todos vocês aí valeu tamo junto aquele cachorro pendurado na parede tá aqui ó ele ali ó tamo junto Deus abençoe todos vocês tamo junto valeu